Olá, eu sou a Ana Schermack, do Pousa para um Café, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de mais do que palavras podem dizer da Brigitte Kammerer, mesma autora de Aos Perdidos com Amor. Eu recebi esse livro da Plataforma 21, eu até mostrei aqui no canal o dia que eu abri as caixinhas, tem um unboxing, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Mas antes da gente falar desse livro maravilhoso, eu preciso lembrar vocês de clicarem em gostei, se inscreverem aqui no canal e deixarem seus comentários, porque isso é muito importante pra gente. Eu cheguei a mostrar lá no meu stories enquanto eu tava lendo, então pra você ficar sabendo o que eu estou lendo, quando eu estou lendo, me segue lá no Instagram que é arroba pausa para um café, vai estar sempre aparecendo aqui na tela pra vocês. Mas o que palavras podem dizer é uma continuação de Aos Perdidos com Amor, mas você pode sim ler eles separadamente. Eu já fiz resenha de Aos Perdidos com Amor aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards, porque esse livro é puro sofrimento e abraços. Porque foi um livro muito importante pra mim, ele me abraçou de um jeito que eu não esperava, foi um livro muito importante pra mim, e eu espero que vocês gostem daquela resenha, porque ela foi feita com muita emoção e muito carinho. Lá em Aos Perdidos com Amor, a gente conhece o Declan e a Julie, se eu não me engano, eu acho que eu tô errando o nome dela, mas enfim. A Julie e a gente conhece esses dois personagens, mas a gente também conhece o amigo do Declan, o melhor amigo dele, que é o Heavy. E ele é um personagem muito interessante, a gente não sabe muito sobre ele ali, mas a gente guarda ele ali no coração, porque tem alguma coisa em especial nele, mas a gente ainda não sabe o que é. Não só a gente achou isso, mas a Brigitte também, então ela resolveu escrever uma continuação, e dessa vez com o Heavy, que é esse personagem que conquistou o nosso coração lá e vai conquistar de vez aqui. E mais do que palavras pode dizer, a gente conhece esses dois personagens, que é o Heavy e a Emma Blue, que tem ali, estão vivendo situações diferentes, mas se sentem perdidos igualmente. O Heavy é o melhor amigo do Declan, a gente sabe que ele foi adotado, mas a gente não conhece todo o passado dele, a gente sabe que ele não gosta de tirar fotos, que ele tá sempre com um moletom, um capuz, ele tá sempre escondido, ele é alto, bonito, mas a gente não sabe muito dele. E em contrapartida a gente tem a Emma, que é uma outra menina que também estuda na mesma escola que eles, mas que ela é mais pro lado da tecnologia. Ela ama programação e inclusive ela criou o seu próprio game. Desde pequena o pai dela ensinou programação pra ela, então ela já criou o seu próprio game aí aos 17, 16 anos, e enfim, tá fazendo até que sucesso. Muitas pessoas jogam, mas ela não contou pra ninguém, nem pro pai e pra mãe, que ela desenvolveu tudo isso. E ela tem ali uma situação um pouco difícil com a mãe, ela e a mãe não se dão muito bem, a mãe é médica, quer que ela siga outro caminho. Mas a Emma tá meio perdida em tudo isso. E aí esses dois personagens acabam se encontrando atrás de uma igreja, quando a Emma sai pra passear com a cachorra e o Heavy sai pra esparecer. E eles acabam se encontrando e começando a conversar, começando a se conhecer. E aí a gente é jogado de paraquedas, não totalmente paraquedas, mas a gente é jogado na história desses dez personagens. E a gente vai ver algo que é muito mais profundo e muito mais sensível do que a gente imaginava. O Heavy tem um passado muito triste, a gente vai conhecer todo o sofrimento que ele passou e vai cada vez mais querer abraçar esse personagem e estar junto dele. E ao mesmo tempo que a gente tá descobrindo ele, ele também tá se descobrindo, ele também tá conhecendo o que ele é. É claro que ele sabe quem ele é e tem todo esse passado, mas ele também tá um pouco confuso, porque ele acha que o mal do pai dele pode estar, sabe, geneticamente nele e ele vai ser mal de qualquer jeito. Então ele tem esses conflitos e tá aprendendo a lidar com a volta do pai biológico dele e tudo que esse homem significa pra ele. Então aqui a gente vai ter muito um livro sobre problemas pessoais e questões muito pessoais, tanto da Emma quanto do Heavy. A gente vai ter algo que é muito, muito, muito importante, que é a discussão sobre stalking, sobre perseguição na internet, sobre machismo, inclusive. Como é difícil pra algumas mulheres estarem inseridas em campos profissionais que são tidos como muito masculinos. Como a programação, desenvolvimento de jogos, design de jogos e até a medicina como a mãe da Emma. E como as mulheres às vezes se sujeitam a passar sobre algumas situações porque é comum. Como sofrer machismo, aguentar várias situações, porque elas estão ali naquele meio masculino, então elas têm que passar por isso pra serem aceitas. E na verdade nenhuma pessoa deveria passar por isso. E aqui a Emma vai trazer essas discussões pra gente. Ela vai passar por uma situação muito complicada e uma situação que eu acho muito importante a gente conversar. que ela começa a sofrer assédio pela internet, alguém começa a agredir ela psicologicamente e falar coisas, além de mandar fotos, enfim. Coisas que infelizmente a gente sabe que mulheres sofrem na internet. Dentro do mundo dos jogos, dentro de várias situações, a gente ouve muitas coisas. Aqui no caso ela tá sendo assediada por um homem, mas isso não é único e exclusivamente. Mulheres também podem ser assediadas por outras mulheres, eu acho que isso tem que ficar bem claro. A gente pode sofrer abuso na internet todo momento. Inclusive eu tô lidando com um caso. Quando se resolver eu vou vir aqui explicar tudo isso pra vocês. Mas é importante que a gente procure ajuda, é importante que a gente entre, enfim, com meios legais para com isso, sabe? Que a gente procure a polícia, que a gente procure um advogado, que a gente entre com processos. Porque isso não é normal e a pessoa se sente, é... Sente que ninguém vai atacar ela porque ela tá ali atrás de um nickname, ou tá ali atrás de um computador. Enfim, a gente se acostuma achando que é a internet, a gente vai sofrer isso mesmo. E que não precisa procurar ajuda ou os meios legais e precisa. Então eu acho esse livro muito importante porque ele mostra que as coisas podem chegar a situações muito absurdas. Que podem ter sérios danos psicológicos, mas físicos também por causa disso. E é algo muito sério e deve ser debatido sim. Deve ser conversado, deve ser, assim, jogado ao mundo. Pra que as pessoas não sofram com aquilo. E a gente que tem essa possibilidade de falar sobre isso, seja num livro, seja aqui conversando, seja trazendo informação, é muito importante. É importante que você registre um boletim de ocorrência. É importante que você entre em contato com um advogado. É importante que você procure os seus meios legais pra se defender desses ataques. E saiba como fazer isso. Inclusive eu vou deixar mais informações sobre isso aqui no box de inscrição porque eu acho muito importante. Crimes na internet são crimes. E devem ser tratados como tais. Deve ser procurado ajuda, deve ser procurado os meios legais e importantes pra isso. E eu acho que esse livro fala muito bem. Ele retrata pra gente que pessoas que estão atrás de uma tela ou, enfim, que estão só conversando com você. Podem ser realmente aquilo que elas dizem que são, mas podem também não ser. Então a gente tá sim num ambiente muito preocupante. É claro que a internet é maravilhosa. Ela ajuda a gente, por exemplo, a falar sobre livros maravilhosos. Entrar em contato com pessoas, conhecer outras pessoas maravilhosas. Mas a gente nunca deve esquecer que existem pessoas que não são legais e que também estão aqui. E a gente tem sim que se cuidar. Assim como a gente se cuida quando sai na rua, a gente tem que se cuidar na internet também. E não dá tantas informações às vezes porque aqui no caso da Emma foi um tanto quanto perigoso. E a gente precisa ter noção dessas coisas. Resumindo, mais do que palavras podem dizer, foi um livro maravilhoso. Eu acho que eu gostei mais ainda desse casal do que eu já gostava do Declan e da namorada dele. Dos personagens que a gente conheceu lá em Aos Perdidos com o Amor. Naquele livro a gente trata mais sobre o luto e aqui a gente trata mais sobre passado e acontecimentos do agora. E muito mais... como eu posso dizer? Muito mais decisões, muito mais sobre escolhas, sobre como a vida vai jogando as coisas na nossa cara e a gente vai tendo que lidar com elas de uma hora pra outra e ter que fazer decisões, ter que fazer escolhas. Então é mais um livro preciso. Eu amo a Bridget. Ela é uma autora sensacional. E eu acho que a partir desses dois livros ela se tornou uma das minhas autoras preferidas. Porque a delicadeza com que ela consegue escrever, a forma com que ela consegue passar tudo isso pra gente é sensacional. Então obrigada novamente Plataforma 21 por ter trazido esse livro pra nós, por ter trazido a Bridget até o Brasil. Porque... meu Deus, que autor incrível. Sou luz em todos os livros dela porque eu quero ouvir mais do que essa mulher tem a dizer. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram e não esqueçam de deixar o gostei, se inscrever e comentar aqui embaixo se você já leu. Se você já leu esse, o primeiro, quais são suas expectativas. Que eu vou, claro, conversar com vocês ainda. Então, beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho